O setor aéreo tem andado bastante movimentado nos últimos meses aí no Brasil. A gente vê um crescimento da Gol no mercado doméstico, a gente vê também a TAM lançando uma nova empresa, a Múltiplos, responsável por fortalecer os programas de fidelidade da companhia e tudo isso certamente vai afetar as ações das duas companhias. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Rosângela Ribeiro, que é analista da SLW e cobre bastante de perto esse setor. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem. Tudo certo. Como é que a gente vê aí as duas ações dessas empresas? Falando primeiro da TAM, por exemplo, que acabou de lançar o Múltiplos e que se vê de alguma forma a concorrência aumentar com o aumento da Gol no setor doméstico. A TAM deve ter alguma interferência nas suas ações por causa da Gol? A gente já observou ao final do ano passado e nesse ano o impacto do aumento da concorrência. Não só entre elas, porque a TAM é líder, logo em seguida vem a Gol, a TAM é líder e a Gol vem em seguida e depois o novo concorrente é o Webjet com 6% do mercado. Então está muito distante. Então observamos que o aumento dos lotes do aeroporto agora de Congonhas, na época que foi definido para essas empresas menores, acabou prejudicando as ações em Bolsa. Ou seja, tanto da Gol quanto da TAM. Se você verificar, as oscilações são negativas esse ano. Agora, as perspectivas a partir desse ano e a partir do primeiro trimestre, com a divulgação de dados operacionais, tanto a Gol como a TAM estão apresentando uma boa performance com recuperação no número de assentos utilizados, número de recuperação de preço, crescimento de demanda maior que o crescimento da oferta, e isso as duas. Agora, a preocupação da TAM em relação ao aumento da Gol, ou seja, a concorrência está bem forte, só que a Gol no mercado doméstico, focada nas vendas para uma classe um pouco mais classe C. E a Gol, a TAM, já empenhada em melhorar a sua rentabilidade, não com foco nessa classe C, mas, assim, atender melhor o cliente da classe média, classe B, classe A, com tarifas talvez um pouco maiores, e que proporcionem uma rentabilidade. Hoje, para a TAM, esse consumo da classe C é cerca de 9%, 10% do faturamento. E, de acordo com a estratégia de comercialização que foi anunciada pela empresa, o foco seria o classe B, claro, não desprezando a C, mas o foco seria ganhar a rentabilidade. Ou seja, a TAM foi eleita a empresa mais rentável do segmento no ano passado, e a perspectiva é que isso continue. E a concorrência sendo considerada saudável. Agora, essa concorrência, de alguma forma, já afetou as ações da TAM? O mercado já precificou esse aumento da concorrência? Já precificou. Ele já precificou porque você observa quedas muito acentuadas desde o final do ano passado até agora. Você teve as tarifas, queda nas tarifas de passagem aérea, são expressivas, né? Tanto para as duas empresas, o mercado também já precificou isso. Então, a tendência agora, com a recuperação da atividade econômica, então você vai ver uma melhora mesmo, um aquecimento na demanda. E isso vai, acho que, favorecer as duas empresas. Se olhar o múltiplo das duas empresas, a TAM ainda está numa situação mais favorecida, com uma indicação de compra mais forte. A TAM ainda está mais barata do que a Google? Está mais barata do que a Google. É mesmo. E falando, aproveitando que você falou de múltiplos, vamos falar um pouco do múltiplos, que é a empresa responsável pelos programas de fidelidade da TAM. A Múltiplos transformou numa empresa independente, ainda que faça parte, que esteja subordinada à TAM de alguma forma. Ela agora tem ações próprias, mas ela ainda influencia a TAM de alguma forma? É, na verdade, ela é uma empresa independente, ela era uma parte de dentro da TAM, que foi feita um IPO ou virou uma empresa normal. Ela acaba afetando a TAM, porque na hora dela entregar a passagem para o cliente que tem a pontuação do programa de fidelidade, ela vai procurar comprar a passagem da TAM. Então, qualquer estímulo que tenha nesse programa de fidelidade, ou seja, convênio com outras empresas, com cartões de créditos, pontuando através dos bancos, que é um dos principais componentes da receita da Múltiplos, ela vai procurar a empresa aérea para comprar passagem. Então, certamente, tem um aquecimento aí na receita da TAM por esse segmento. Então, mesmo sendo empresas agora independentes, quanto mais a Múltiplos crescer, melhor para a TAM, né? Melhor para a TAM. Porque ela tem a opção de comprar a passagem até de outras companhias, mas provavelmente vai seguir a linha de adquirir as passagens da TAM. Com relação à Gol, isso pode afetar de alguma forma? É, a empresa acaba crescendo, apresentando taxas de crescimento maiores do que a Gol. Agora, a TAM também tem um outro nicho de mercado que ela está estimulando, que pode gerar um bom ganho, que são os pacotes turísticos, né? Ela está com uma empresa TAM Turismo, onde ela vende, além da passagem, ela tem o programa de hospedagem, de aluguel de carro, e isso aí teria-se um nicho de mercado que pode aumentar a rentabilidade da companhia, coisa que a Gol ainda não tem. Então, a gente vê que a estratégia da TAM está voltada mesmo em ganhos de rentabilidade, aproveitar bem o mercado onde dá para atuar. E a da Gol é um crescimento mais de volume? Crescimento mais de volume. Trazer em consumidor novo. Trazer em consumidor novo. E para manter a participação no mercado. Em resumo, você diria que vale a pena comprar ações dessas duas empresas, de uma só ou de nenhuma? Eu diria que vale a pena comprar, são as principais do setor, as únicas de capital aberto, e elas devem a indicação para as duas, mas no momento você tem uma situação mais favorável para a TAM. ou que seja, ela está mais descontada do que a Gol. Tá certo. Obrigada, Rosângela. Perdão.